Laços da Terra, oferecimento, vinagre a espora do rodeio, churrascaria coxilha dos pampas, gripa náutica, capas e capotas para barcos, 20 anos. Olá, muito bom dia, tá começando agora o programa Laços da Terra e hoje um programa muito sertanejo de preservação de tradições. Eu vou levar vocês para Jacuí, no sul de Minas, onde aconteceu um encontro de carro de bois. Muita beleza, muita tradição, muita gente simples e muita moda sertaneja. Segura aí, tá começando agora o Laços da Terra. Nos caminhos das Gerais, a gente encontra velhas construções em antigas estradas boiadeiras. Aqui é passagem de carro de boi. Aqui, em Jacuí, a tradição está viva. O carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão. Suas grandes rodas vazendo, profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do sertão. Mesmo com chuva, a gente está no estradão e eu encontrei essa carreirada bonita aqui, ó. Como é que estão vocês? Tudo certo? Tá bom, graças a Deus. João Nogueira. João Nogueira. José Lourindo. Você é o? José Roberto. Lúcio. Lúcio. Fernando. E aqui é, rapaz? Luciano. Luciano. Vocês estão vindo com quantos carros? Aqui está com... Quatro. Quatro. Quatro carros? Quanto a cinco? Tem um colega meu aqui na frente. Ah, chuva atrapalha? Não tem jeito, tem que só agradecer a Deus, essa chuva é maravilhosa, né? Para dar uma refrescada. Não é ou não é? É bom. Eu vi que é uma armaz que estava, né? Estava quente aqui, né? Mas tem que só agradecer, não pedido, né? Vocês é tudo de uma família só, vocês é parente, como é que é? Tudo primo. Tudo primo. Tudo primo. E tudo carreiro. Tudo carreiro. De quanto tempo? Ah, assim faz... De uns de cinquenta anos atrás. É, de cinquenta anos atrás. Quase todas as festas que tem no Jacuí, vocês participam? Participam. De Cuidra, Redondez, aqui da cidade de Circo Vizinha, tudo exemplo. Aqui na região aqui, vocês, aqui, qual que é as festas melhores que está tendo? Ah, é tudo igual às festas. Tudo igual. Não tem festa ruim, né? O que interessa é estar nas festas. O importante é não entrar na estrada aqui que eu vou olhar. Você tem quantos anos de carreira? Eu tenho vinte e cinco. Vinte e cinco anos de carreira. Você tem quantos anos de carreira? Eu tenho uns trinta. Uns trinta. O seu é o mais novo. Uns vinte. Uns vinte. O que é que é, rapaz, ali? Uns sete. Uns sete anos de carreira. E é uma coisa que vocês fazem por paixão, como é que é? Por gostar mesmo. Por gosto? É gosto, é diversão nossa. Coisa boa, hein? Não é gosto. Mora longe da cidade, no Circo? Pertinho? Sete quilômetros. Sete quilômetros. Mas tem algum de vocês que usa o carro de boi para trabalhar? Eu? Usa. Carregar milho. Carregar milho, carregar água para passar um round-up. Tudo que precisa, faz com o carro de boi. Faz. Que coisa boa. E hoje é de festar. Hoje é a festa. Então vamos lá, festar com esse povo então. Vamos lá. Eu venho acompanhando vocês aí pela estrada. Pai, 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 pô. Estrada fora, vai puxando o carretão. Tchau, pai, 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 pô. Tocando o carro de boi, vai, 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 boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Eu estou aqui com o Sr. João Manuel, numa estrada que passa no entorno de Jacuí, é um desses estradão antigo, bonito, tem até uma casa velha, parece uma antiga venda. Sr. João, carreira aqui da cidade? Sr. carreira há muitos anos, 56 anos. 56 anos. Agora, uma coisa que eu acho bonita é que o seu carro de boi está com quatro juntas, tem uns boieradão. Eu queria que o Sr. contasse para nós o nome dos boi. Aquele de lá é o drobado, o de carrozeiro, mimoso, brioso, moroso e brilhante, diamante e barrado. Sempre tem um diamante, né? Tem, tem diamante. Coisa boa, né? E eu faço de tudo do carro de boi, faço o carro, faço todinho do carro de boi. Trabalha hoje na roça. Trabalho ar, terra com os boi, sou carpinteiro. 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 Parabéns ao senhor, viu? Obrigado. Isso aqui é preservação de cultura, gente. A turma já está seguindo aqui atrás também. Vai com Deus. Obrigado, viu? Tchau, Sr. João. O Cicobi Crédito Conai é uma instituição financeira diferente. Aqui não há clientes, mas cooperados. O Cicobi Crédito Conai é a nossa casa, nossa segunda casa. Você vai lá a qualquer hora e é muito bem atendido. Venha para a Cicobi Crédito Conai e descubra por que ela é uma das cooperativas de crédito que mais cresce no Brasil. O sistema de cooperativa é o futuro. A Crédito Conai é o futuro. Cicobi Crédito Conai, 30 anos. Muito mais do que você pensa. Está orgulho de ser cooperado. Desde 2012, os caminhões fabricados no Brasil vêm com um sistema de catalisador que utiliza uma solução chamada Arla 32. O sistema atua diretamente no escapamento, mas tome cuidado. Um produto falsificado ou de baixa qualidade pode danificar o catalisador do seu caminhão. O produto original vem em galão translúcido, com marca do fabricante e selo do Inmetro. E atrás vem o bico dosador. A Ser Química fabrica o Arla 32 e atende empresas, postos de gasolina e frotistas. Pense bem na hora de comprar o Arla 32. Pense Ser Química. Alarme com acionamento à distância. Faróis com acendimento automático. Para-brisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema Surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GTS. Teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do Moura. Fá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Maxi Motores de Popa. Rio acima ou mar adentro. Os motores de Popa Maxi garantem o melhor destino. Fé Peças. 3 meses, 3 meses, 3400. Peças para motores em geral. 3 meses, 3 meses, 3400. Garantir qualidade total. Fé Peças sempre tem a solução. Interga rapidinho em Ribeirão e região. Fé Peças resolve qualquer parada. Minha leve ou pesada e o precinho é muito bom. 3 meses, 3 meses, 3400. Na Rua Paraíba, 119. Fé Peças. Peças para motores em geral. Fé Peças. Andar por essas roças é a coisa melhor que tem. A chuva deu uma apertadinha e o Juninho, nosso companheiro aqui de Jacuí, vamos tomar um cafezinho lá na casa do meu tio. Enquanto a chuva dá uma apurada ali, nós vamos tomar um café. E olha Juninho, vai ter muito carro de boi aqui hoje? Vai ter uns 80, mas na cidade de pouco está barcado. E aqui é a casa do? Zé Bueno. Do Zé Bueno. Zé Bueno é a figura conhecida. É, muito conhecida. A senhora lá? A sua avó dele. A senhora avó dele. Como é o nome da senhora? Cândida. Mardelina da Silva. A senhora também já carreou na vida ou não? Já. Já. Ajudei muito a carrear, já ajudei para falar boi, já ajudei. Fazer farinha de mandioca, fazer porvijo, fazer farinha, já ajudei de tudo. E a vida era boa também? Muito boa, tenho saudade da minha vida, quando eu era mais nova. Essa aqui é a dona Estela, é a tia do Juninho e dona Estela. É normal hoje o povo vir aqui pedir para tomar café? Ah, vem fazer um chifrasquinho, vem tomar café, é normal. A minha mãe acha bom vir, gosta, fica lembrando do tempo. Do tempo de passado, né? Do passado, que trabalhava com carro de boi lá. E aí, coisa boa, hein? Ó, gente, vou tomar um cafezinho. Como sempre, a hospitalidade, ó. Tem um queijinho mineiro também. Daqui a pouco nós vamos correr atrás dos carros de boi. Né, Carlinho? O mais tradicional carreiro aqui das redondezas é de Jacuí e é o João Carrim. Ó, João, você tá bonito, rapaz, o tempo não passa, né? Ué, passa, gente. Só que eu fiz uma maquiagem para ficar mais diferente, né? Esse aqui é o seu netinho. É o meu neto. Esse aqui é o meu, como se diz, é o futuro carreiro daqui a uns anos. Como é que ele chama? Raul Carrim. Raul gosta de carrear? Gosto. Gosta de acompanhar o voo pelas estradas? Gosto. Mas você carreia mesmo ou você tá me enganando? Carreio. Ô, coisa boa. Ô, João, esse ano aqui choveu, ficou mais tranquilo, ficou até mais gostoso para fazer o desfile, né? Ficou. No tempo da chuva, porque isso é uma tradição do carro de boi, tem que ter o sol e a chuva. Agora a chuva é uma coisa que nós estávamos precisando muito dela e o carro de boi é uma coisa que pertence à chuva. Porque nós andávamos moiado e o carreiro tem que andar cheio de barro, com a roupa rasgada. O carreiro não tem que andar limpo, bonito, cheiro. O carreiro não tem como, tem que andar perfumado de barro, que é a natureza da terra. Essa turma aqui nós encontramos na estrada, aquele pessoal chegando, eu tô com o Zé Lorendo aqui. Zé, vocês veem de onde? Danhoso. Danhoso? É, pouco pra lá, uns seis quilômetros pra lá, de onde a gente topou naquela hora. E de onde vocês vivem? Até aqui dá quantos quilômetros? Dá nove quilômetros. Nove quilômetros? Dá trabalho andar nove quilômetros no carro de boi? Dá. Dá? Depende do dia, não, depende do dia da trabalho. É. É. Qual é o dia ruim? O dia que a estrada tá barriada? Barriada, igual eu tava hoje, tava ruim. E um dia muito sol quente, tá ruim também, é ruim. Mas você não larga da profissão, né? Não, se Deus quiser, eu acho que não. Sabe com que idade? Eu tô com sessenta anos. Sessenta anos? Sessenta anos. E vai carreando? Se Deus quiser. Vamos falar com o resto da turma aqui, ó. Quantos anos você tá? Sessenta. Você é um dos mais velhos da turma também, né? Aí o meu colega nessa... É os mestres da turma. Parceiro de idade, né? Pois é. Não, e vem cá. E esse moço aqui, ó. Vem cá. Esse moço aqui, ele tá esperando chegar o Sandro Jean. Ele achou que eu era o Sandro Jean. Não chegou o Sandro Jean, hein? Não chegou. Ô mala, hein, filho. Ah, chegou. Vem cá. Esse rapaz quer conhecer o Sandro Jean. Chegou o Sandro Jean? Fala, meu guarda. Vai, tá bom? Dá um abraço aqui. Você só não vai beijar que fica ruim aqui, viu? Fica ruim, né? Fica ruim. Não, não, rapaz. Da onde você ouviu falar dessa mala? Ah, no rádio, né? No rádio. Todo dia escutou a amiga do rádio. Da onde você mora? Aqui no Lanhoso, município de Jacuí. Jacuí. Isso. E dá pra ouvir ele todo dia de manhã? Dá pra ouvir. Ainda que ele põe aquele galo e fala... Coida com o meu reclado, é trabalho, não? Isso, isso. É esse aí. Eu conheci ele pela minha esposa. Ela morava em Ribeirão. Você acha que a minha voz é mais bonita no rádio ou pessoalmente ela é mais bonita? Ah, no rádio, né? E a cara dele? E a cara dele? Dá uma nota assim de 1 a 10 na feição. Ah, deve pegar um 6, né? Um 6. Que isso, rapaz. Tá ruim de latarinha, garotão. Se eu tirar o chapéu, vai pra zero. Aí cai mais ainda. O ponteirinho foi assim, ó. Bom, é o que você esperava conhecer o Sandrão? É isso aí, meu. Gente boa, viu? Gente boa, gente boa. É, ruim foi a parteira que não matou o cavalo no caminho. Tá junto com nós. Isso aí. Isso aí. O que você achou da festa do carro de boa esse ano, Sandrão? Como o ano passado os tropeiros se reúnem aqui, os candeeiros, os carreiros. E é muito bom a gente estar aqui junto com essa turma de ver esses bois, essa junta de boi aí. Encontra um amigo, encontra outro. No progresso do Brasil, com a vinda dos caminhão, não subiu mais a serra, os carreiros do sertão. Eu segui muitos carreiros, com bem dor no coração, deixaram de carrear, pra guiar o caminhão. O barulho dos motores, bem depressa, foi crescendo, os carros foram parando, e a cantiga foi morrendo. E está de volta na Martinelli a promoção show de bola. Na Copa, que tal você fazer uma boa jogada? Venha ver a oferta, o barco Tornado 600, borda alta, com viveiro, porta-tanque e todo o acabamento de primeira linha. 3.790 e você ainda conta com planos especiais de parcelamento no cartão de crédito. Dê uma passada aqui na loja e venha ver de perto esse barcão lindo que pode ser seu. Martinelli Pesquenáutica, a sua melhor companhia. Sua empresa precisa de profissionais qualificados? Então procure Atitude Serviços. A Atitude presta serviços de qualidade para você que precisa de portaria, limpeza, controlador de acesso, fiscal de patrimônio e serviços gerais. Os profissionais são altamente treinados e supervisionados para superar as expectativas dos clientes. Atitude, a qualidade que faltava na prestação de serviços. Se você precisa de transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 65 anos de tradição. Lealdade Transportes. Contando com uma frota moderna, a lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Sem 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa. Ou ligue 3434 1818. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Conchilha dos Pampas. É um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Conchilha dos Pampas. O que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável. Só na churrascaria Conchilha dos Pampas. Maxi Motores de Popa. Rio acima ou mar adentro. Os motores de popa Maxi garantem o melhor destino. Aqui é o Léo. E aqui é o Léo. Nós também estamos juntos no Laço da Terra. Laços da Terra Oferecimento Martinelli Pesca e Náutica Cicobi Crede Conay Bateria Inteligente Moura Dinagro Agropecuária Aqui nesse galpão vai ser vindo almoço pra mais de 1500 pessoas. Tá no começo da conversa. Mas daqui a pouco isso aqui vai lotar de gente. Não vai caber o pessoal aqui dentro. E os carros de boi estão lá fora. Se preparando. O desfile que acontece logo depois desse grande almoço. Música 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 O sistema aqui é feito no mutirão. As pessoas vêm aqui por fé, por paixão pra participar, trabalhar e fazer almoço pra todas as pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil. Aqui o negócio é feito no coração. E todo mundo que vêm é muito bem-vindo. Essa aqui é a esposa do João Carrinho. Tá aqui há quantos anos mesmo, Tomade? É a sétima festa. Sétima festa. Fazendo almoço pra quantas pessoas? Bom, este ano eu não tenho muita base de quantidade, mas acho que passam mil pessoas. É, né? Vamos lá. Ontem à noite teve bastante pessoas também aqui. Você viu o jantar ontem à noite. Todo mundo que participou, que veio participar com a gente. E o João tá bom? Tá bem, graças a Deus. Ele teve meio ventado, até ele não quis fazer a frente este ano, mas ele tá firme. Coisa boa, hein? Tchau, tchau. Falei com vocês que a comida aqui é boa. Olha só que fartura, ó. Macarrão, arroz, feijão, carne e batata. Vai ser boa assim lá em Jacuí, só. Emoção nas ruas de Jacuí. Os carros de boi saíram em desfile e a população sai toda na rua pra ver, tirar foto, se admirar com a beleza do desfile dos carros de boi. São mais de 70 carros confirmados e o povo alegre e contente de poder ver essa beleza desfilando na porta de casa. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causam surpresa. Muitos já me perguntaram o motivo por que foi, que eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Responde foi, foi com o carro, nas estradas a rodar, que meu pai ganhou dinheiro pra mim poder estudar. Enquanto ele carregava, passando dificuldade, as lições eu decorava lá nos bancos da faculdade. Entre nossas duas vidas, existe comparação. Hoje eu seguro a caneta, como se fosse um ferrão. Nos riscos de minha escrita, sobre as folhas rabiscada, eu vejo os rastros que os bois deixavam pelas estradas. Fechando os olhos parece, que vejo estradas sem fim. E um velho carro de boi, cantando dentro de mim. Em meus ouvidos ficaram, o gemido de um cocão, e o grito de um carreiro ecoando no grotão. Se tenho as mãos macias, eu devo tudo a meu pai. Que teve as mãos calejadas, no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia, naquelas manhãs de inverno, era o pingo do meu pranto, nas folhas do meu caderno. Meu pai deixou esta terra, mas cumpriu sua missão. Carreando ele colocou um diploma. Mais de 70 carros confirmados. Um desfile lindo, que merece ser visto. Você que não teve oportunidade, venha para Jacuí, vê o encontro de carros de boi. Esse foi o sétimo ano. A gente se vê no oitavo ano. Laços da Terra Oferecimento Vinagre à espora do rodeio Churrascaria Cochilha dos Pampas Gripa Náutica Capas e capotas para barcos 20 anos Tapeçaria Dois Irmãos A maior variedade de produtos do sintético ao couro Você, amigo tapeceiro, decorador e a dona de casa, encontra tudo aqui Tapeçaria Dois Irmãos O shopping center do tapeceiro Uma na Avenida Saudade e outra na Francisco Junqueira Vinagre A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas Freios, bridão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio O melhor desempenho em provas equestres e rodeio Você só tem com os equipamentos originais Vinagre Vinagre, a espora do rodeio Fone 1733225621 Barretos Maxi Motores de Popa Rio acima ou mar adentro Os motores de popa Maxi garantem o melhor destino Vinagre, sinônimo de excelência em iscas formicida Alô galera, aqui é o Rio Negro E aqui é o Solimone E nós também estamos aqui no programão Laços da Terra O cowboy vai te pegar Segura a gripa Estamos de volta e nesse final de programa aqui Eu vou mandar um abraço para os meus amigos prefeitos da região Vamos começar com o Dada lá de Pradópolis O Dada que esteve hospitalizado Passou maus bocados aí Mas já está bem Um abraço para o prefeito Dada lá de Pradópolis E vem aí a festa de Pradópolis Também vamos estar por lá Segura aí povo de Pradópolis Logo logo a gente está por aí Também vou mandar um abraço para o prefeito Celso E para a Fabiana O pessoal chique lá de Vargem Grande do Sul Gente boa que assiste o Laços da Terra Estaremos lá também Meu amigo de Mar de Brito Esse aí é firme em Todo o povo de Santa Cruz da Esperança Vem aí a festa de Santa Cruz E olha Já contratamos o Ciderley Claim E o Milionários é rico Então vai amarrando as caixas aí Que a festa de Santa Cruz da Esperança Esse ano Vai ser para derrubar o Goiás Agora está chegando A semana que vem começa A festa de Ituverava Outro festão hein gente Ituverava Já é tradição do Laços da Terra Cobrir a festa de Ituverava Grandes artistas hein Bruno Marrone Guilherme Santiago Muita gente boa E vamos estar lá para mostrar para vocês Fica o convite para Ituverava E toda a região Para comparecer nesse festão aí Em Ituverava Quero agradecer o apoio da Fafran A Fafran é uma grande universidade Tem salas para aulas teóricas e práticas E para você que procura um bom curso Lembre-se Fafran é uma das melhores opções Para você de toda a região Também quero agradecer o pessoal da Coran Defensivos Agrícolas e Sementes Você que precisa Meu amigo agricultor Precisa dar uma incrementada aí Na sua plantação Fale com o pessoal da Coran Vou mandar um abraço para o Dr. Celso E todo aquele povo apaixonado De Ituverava Da Coran Que está sempre ligado Um abraço Muito obrigado a esse povo da Coran Também vou mandar um abraço Para o meu amigo Carlos Toneto Que eu sei que o Carlin Está sentado assistindo a gente Carlin Um grande abraço para você Estamos com saudade Do nosso amigo Carlin Que também teve problema De saúde Se afastou lá da tapeçaria Dois Irmãos Mas é Assíduo telespectador Do programa Laços da Terra Quero agradecer o carinho Vou mandar também um abraço Lá para o povo Da análise e contabilidade Que cuida das nossas coisinhas Aqui pelo programa Deus abençoe a todos Domingo que vem Oito e meia da manhã A gente está de volta E eu espero que o Espírito Santo Essa semana te ilumine Para que tudo de bom Aconteça na sua vida E lembre-se Seja honesto Você só tem a ganhar com isso Um grande abraço E até o próximo domingo Tchau 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 Tchau